Olá, queridos amigos, antes de mergulharmos na palavra, convido vocês a espalharem a luz do Evangelho. Deixem aquele like abençoado e compartilhem com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, três dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, o que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse, quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste evangelho, somos levados a acompanhar Jesus e seus discípulos enquanto eles atravessam a região da Galileia. Apesar de Jesus não querer chamar a atenção, ele está empenhado em instruir seus seguidores sobre os eventos futuros que se aproximam. Jesus revela a seus discípulos que o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, que o matarão. No entanto, ele também anuncia que, três dias após sua morte, ele ressuscitará. Essa profecia, carregada de significado, deixa os discípulos confusos e com medo de questionar. Ao chegarem a Cafarnaum, Jesus questiona seus seguidores sobre o que eles haviam discutido durante o caminho. Envergonhados, eles ficam calados, pois a discussão havia girado em torno de quem entre eles era o maior. Jesus, então, toma a iniciativa de instruí-los sobre a verdadeira grandeza no reino de Deus. Ele afirma que, para ser o primeiro, é necessário ser o último de todos e o servo de todos. Essa lição de humildade e serviço contrasta fortemente com a ambição e o desejo de poder que os discípulos haviam demonstrado. Para reforçar seu ensino, Jesus pega uma criança e a coloca no meio deles, abraçando-a. Ele explica que acolher uma criança em seu nome é o mesmo que acolhê-lo a ele, e quem o acolhe, acolhe aquele que o enviou, o Pai. Essa cena evocativa traz à tona a importância de adotar uma atitude de humildade e receptividade, como a de uma criança. A criança, desprovida de qualquer pretensão ou ambição, representa a disposição de espírito necessária para entrar no reino de Deus. O contraste entre a discussão dos discípulos sobre quem era o maior e a lição de Jesus sobre a necessidade de ser o último e o servo de todos é marcante. Esse ensinamento revela a natureza do verdadeiro discipulado, que se pauta pela renúncia, pelo serviço e pela busca da última posição. Ao meditarmos sobre este Evangelho, somos confrontados com o desafio de abandonar nossa inclinação natural pela autopromoção e pelo status. Somos convidados a abraçar a humildade e o serviço como marcas distintivas de nosso seguimento a Jesus. Assim como os discípulos, nós também precisamos estar atentos aos nossos próprios motivos e ambições, evitando as disputas estéreis por poder e reconhecimento. Em vez disso, devemos buscar a grandeza no reino de Deus, que se manifesta na disposição de servir aos outros. Que este Evangelho nos inspire a adotar a atitude de uma criança, acolhendo com humildade e receptividade e os ensinamentos de Jesus. Que possamos ser transformados pela graça de Deus, a fim de nos tornarmos verdadeiros servidores de todos, refletindo a imagem daquele que veio para servir e não para ser servido. Agora, vamos orar, se você quiser, feche os seus olhos. Senhor Jesus Cristo, Mestre e Guia de nossos corações, nós te adoramos e te bendizemos por teus ensinamentos sobre a verdadeira grandeza no reino de Deus. Neste Evangelho, aprendemos que a humildade e o serviço devem ser as marcas distintivas de teus discípulos. Ó Filho de Deus, quando revelaste a teus seguidores a iminência de tua paixão e morte, teus discípulos ficaram confusos e com medo. Concede-nos a graça de compreendermos os teus mistérios, mesmo quando não conseguimos entendê-los plenamente, e de caminharmos confiantes em teu plano de salvação. Senhor, quando teus discípulos discutiam entre si sobre quem era o maior, tu os confrontaste com a lição de que, para ser o primeiro, é necessário ser o último de todos e o servidor de todos. Ajuda-nos a abandonar nossos desejos de autopromoção e a buscarmos, acima de tudo, a grandeza que se encontra no serviço abnegado. Divino Mestre, quando abraçaste a criança no meio de teus discípulos, ensinaste-nos a adotar uma atitude de humildade e receptividade, como a de uma criança. Concede-nos a graça de nos desprendermos de nossas ambições, e de acolhermos teus ensinamentos com a simplicidade de um coração infantil. Ó Jesus, que a tua lição sobre a importância de acolher as crianças em teu nome nos leve a valorizar, e a proteger os mais vulneráveis, reconhecendo neles a tua própria presença. Ajuda-nos a sermos verdadeiros canais de teu amor, e de tua misericórdia para com os pequenos, e os indefesos. Senhor, que este evangelho nos inspire a seguirmos teus passos, abandonando todo desejo de poder, e de reconhecimento pessoal. Que tua graça nos transforme em verdadeiros servos, dispostos a ocupar o último lugar, a fim de servirmos a todos com compaixão e generosidade. Ó Deus, que a contemplação deste evangelho nos liberte de nossas ambições egoístas, e nos encaminhe para a verdadeira grandeza que se encontra na humildade, e no serviço. Que, seguindo teu exemplo, possamos tornar-nos instrumentos de tua presença no mundo, refletindo a imagem do servo por excelência. Senhor, agradecemos por tua presença constante em nossas vidas. Sabemos que tu estás sempre conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos. Que possamos sempre permanecer em teu amor, guardando teus mandamentos, e vivendo de acordo com tua vontade. Ajuda-nos a ser testemunhas fiéis do teu amor, e a espalhar tua mensagem de salvação para todos ao nosso redor. Que teu reino venha, e tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Concede-nos a graça de sermos discípulos fiéis, dedicados a servir a ti aos nossos irmãos, até a plenitude de tua glória. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje, se esta mensagem ressoa em seu coração, deixe o like e considere compartilhá-la para que outros também possam ser inspirados pela graça e pela verdade contidas neste trecho do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém.